MÚSICA 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 Ora sejam muito bem vindos ao episódio número 3 de The Wolf Among Us Eu sou o Sise Kobe e hoje temos aqui mais um thriller aqui do The Wolf Among Us Se quero não quer festa Amigo, eu sou o Mau, puta mans Por que não tenho tempo para isto? Sim, não tenho tempo para isto, puto. Restem-se. Oh, f***. F***. Vamos ter festa contigo. Vou-te apanhar, belhote. Estamos então aqui... ...no escritório do Presidente da Câmara. ...no escritório do Presidente da Câmara. ...no escritório do Presidente da Câmara. O único que eu digo com o Mayor Kolawey é uma hysteria. Você me entende? Sim, claro que eu entende. Não me entende. Você me perguntou uma pergunta. Não me entende. 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 Eu lhe trouxe esta notícia. Você é confiável para manter as notícias. Isso é um desastre. Isso é um desastre. Volte-se, Iqabana. Não é a culpa dela. Eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso da sua ajuda. Talvez devemos descobrir como pegar o diabo. Quem fez isso? Oh. Diz-se o homem que era o que era o diabo. Eu disse a ele que, em vez de estarmos a acusarmos uns aos outros, que devemos sim procurar o assassino. Eu me encontrei alguém a sua vida e a segurança da toda a comunidade. Diga-me se você está fazendo algo. Há alguns lindos? Suspeitos? Suspeitos? Não tem mais. Nenhuma peça de notícias. O que é que você está fazendo? Porque agora eu tenho um alinhador. O cabelo é um alinhador. O cabelo é um alinhador. O cabelo é um alinhador. Ele foi o último que foi visto com a vítima. É um alinhador. É um alinhador. É uma pista. Eu vou. Eu vou. Onde está a bota de vinho que você achou? Não me preocupa. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Isto até. Eu o subindo. Eu o subindo. Eu o subindo. Eu o subindo. Isso pode ter sido melhor. Isso pode ter sido melhor. Eu acho que eu deveria ter ouvido a você e de você. Eu não é a dizer mas de você eu te contigo. Você não tem que dizer. Isso seria melhor terá mais a oferecer. Para conseguirmos nosso caíro em uma vez. Algumas pediu. O Bras tem que ir a comer. Ele não gostaria de beber. Não importa. O despeçe. O Crane não gosta que se fumem aqui, com aqueles Salix. Eu vou fumar. Crane, Crane, não importa o tempo de hoje. O seu sangue de estresse e o seu sangue é muito estranho. O que é aquilo? Ele foi? Sim, infelizmente, sim. Sim, sim. Buffkin! Olá, Willis! A spa esta cedo? O que você trouxe isto? Foi do mestre de mestre de Arbob. Então, você acha que provavelmente adianta lhe? É verdade. E que se calhar era dele, não é? Ele diz que sim. Talvez. É possível. Como é que eu estou? Estou fixe. Estou fixe, Buffkin. Buffkin, pegue os livros. Os livros com todas as fábulas. Os livros com todas as fábulas. Ok. Branca Neve pediu então ao Buffkin. Para trazer os livros com as fábulas. Ele sabe aqueles que estou falando. Ele sabe o que está falando. Há uma informação aqui. Há uma informação aqui. Vamos procurar então quem será aquela... prostituta que morreu. Que é para termos mais uma pista. Quem poderá ter morto. Deixe-me saber se precisas de algo. Olá, Vivi. Olá, é o Snow White. É o Snow White. O Snow White. A Branca de Neve foi então tornando para a Vivian. Para marcar então a massagem. Cá está. Um espelho. Espelho mágico? Ok. Espelho meu, espelho meu. Que é alguém mais giro que eu? Nem pensar, é belhote. És o mais bonito. Espelho. Espelho. Espelho meu. Espelho meu. Se tiveres tempo, diz-me então... ...quem é que é... ...esta fábula. Ok. De que fábula você deseja saber? De que fábula você deseja saber? Não sei o nome dela. Entendo. Bem... Até que você faça... Eu não posso te ajudar. Eu não posso te ajudar. Eu não posso te ajudar. Mostra-me o lente. Mostra-me o lente. Mostra-me o lente. Onde está ele? 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 Estou desculpido, Bigby. Estou apenas mostrando o que não tem a ver. Onde está ele? Onde está ele? Mostra-me o bufkin. Vem-me um bufkin. Lá a욱e e arranque ao trabalho. Estão procurando. Não me dá eu mas vi que piorou. Mostra-me um bufkin. Mostra-me um burlão. Estava no telefone. E acabou que ela é... Mas fogadulho pá! Eu só queria vê-la aquela graça todos os dias Mostra-me a linha da outra vez pá! Ok, não quero ver mais ninguém Ok, eu percebi! Ok, eu percebi! Eu conheço o nome da gaja, eu volto Chato Cá está o Buffkin Meio bêbado Mas doido Traços livres quase todos Quase todos Vamos lá então investigar aqui a situação Quem que será A rapariga A lampa do ladino Ui A lampa do ladino Vou pedir 3 desejos Quero aromelhões Quero saber quem que matou a gaja E quero uma xbox one A lampa do ladino A lampa do ladino A lampa do ladino A lampa do ladino Tentei Que passa aqui Vamos buscar isto Hum, cartas de tarot Quem que anda A ver cartas de tarot Sinceramente Pelo menos De todas as formas A lampa do ladino Dois Onde está Dois 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 Quem que ta assassinado? Vou guardar isto. Pode ser que me dedicas para alguma coisa. Estão a ver os livros. Todas as informações das fábulas estão nestes livros. Temos ali o alinhador. Temos ali o valor mau. Branco e neve e satanões. Isto não sei quem é. Aquela ou cocas. Cá está o Iclob Crane. Iclob Crane para quem não sabe. Rav, é um investidor do Cavaleiro Sem Cabeça. Tens, a Bela e o Monstro. É Bela, a Bela, exato. E o Beast, a o Monstro. A Bela? Sonny, o monstro. O Colin e os irmãos, exato. O simbolo que ela tinha no anel é igual ao simbolo deste rei que eu sinceramente não estou a ver quem é O que? Eu não posso ler nada disso Eu posso ajudar Eu posso ajudar Nós procuramos por um outro Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Desenvolvido Desenvolvido da boa China de Uri-Ha Sr. Tug Ele provavelmente colocou isso em ele mesmo Essa é a que? Onde está ele? Qual é a família? O que é que é que isso é Sim, o que diz? O que diz? O nome de S&P Também conhecido como A S&P A S&P Eu não conheço como o nome é A história do Doncky Skin A história do Doncky Skin A senhora cresceu mal e teve seu marido promissor de apenas casar a menina mais bonita no reino Depois de uma longa procura, foi claro que a única mulher na terra que poderia ser bonita era... Era... Sua filha... Stafe Uou É feio Aquela capa era mágica que escondia então a beleza dela Sim Sim, por favor Sim Ok É a Faith É ela... Tá morta Doncky Skin é Faith Fiques porcos Prince Lawrence Prince Lawrence a marido dela Vamos então buscar Vamos então buscar Vamos então buscar Onde é que está o marido É uma pista É uma pista É uma pista Eu disse que sim Pode ter morto Ela Vamos lá Hum Vamos ver aqui o livro das fábulas Ok Não havíamos visto de jogo Ele gostava de uma privacidade Eu gostava de um pouco de lá Eu sempre disse que o Toad gostava de um pouco dele É uma boa A roupa Eu estava fazendo o caminhão. O sapo. Cá está o Prince Lawrence. Capuchinho Vermelho. Ainda não havíamos. Cá está o alinhador. Este lobo sou eu. Nada há que saber. É um bom dia. Estou bem certeza que isso deveria ser eu. Ok, aqui são os anões. São os sete anões. Vamos buscar aqui mais informação neste livro. O que é que é que tem mais? Este símbolo no Machode do... Do Goodman. Está escrito... Márca da casa do príncipe Sapo... Marca da casa do príncipe Sapo. Marca da casa do príncipe Sapo. Este símbolo. O que é que significa? Conterrimento. Isto é o burro. Isto é o burro. É uma palavra mágica. Faz o animal ver o ouro. Faz com que o estrum dos animais virem ouro. Sim. Algumas chamam de machado em torno de lenhador. Eu só traduzo. Eu só traduzo. Um machado de lenhador. É mágico. Poderá ter sido um machado de lenhador que cortou a cabeça. Ah rapariga. Poderá não ter sido. Vamos lá ver então por aqui o que se passa. Está ouvindo a cabeça. No rumo de lenhador. De que fable você deseja falar a sua história? Queres saber da fable mullico? E do Prince Laurence? Mostra-me o pai da Faith O velho rei Está morto Ok, não é suspeito Mostra-me Mostra-me a Faith É uma mágica poderosa Que os vestidos são a ser Infelizmente para você Estas lipes são a ser O que? Estas lipes são a ser 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 Os lábios estão selados Mostra-me o príncipe Lawrence Os lábios estão selados O que? O que? Você sabe onde o príncipe Lawrence vive? Se ele é um príncipe Provavelmente se está relocado na França do Sul O edificio azul Olhe-lhe as linhas de escada Olhe o primeiro Olhe o primeiro Sim é isso Eu posso nos levar lá Vamos então para Sul do Bronx A branca de neve Supostamente vai-nos levar lá O gajo volta a repetir que os lábios estão selados Vamos então ver o que é que se passa E quem está a ligar? Ah, atendei a velhota O que queres? 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 O que queres?